Aliás, falando em Ribas, falando em Campo Grande, vamos lá para Campo Grande, vamos bater um papo com o Gerson Vassuf, trazendo notícias, informações, sempre quentinhas, sempre furos direto da nossa capital, da nossa cidade morena. Bom dia, boa semana, Gerson Vassuf, boa semana para você e também para os colegas aí da CBN. Bom dia para vocês, boa semana para todos aí em Três Lagoas também. E a informação de hoje é na área da educação, viu? Agora pela manhã, eu fui lá acompanhar, em uma escola municipal aqui de Campo Grande, teve o lançamento de um programa, o programa Despelas Escolas. É uma iniciativa que será focada na revitalização das unidades escolares da rede municipal de ensino aqui de Campo Grande. Essa iniciativa, esse programa, ele é aí o maior programa de revitalização de escolas municipais que Campo Grande já recebeu. Então é um grande programa voltado aqui para Campo Grande, viu? Aqui em Campo Grande tem 106 EMEIs e 99 escolas municipais, somando aí mais de 205 unidades escolares. Esse programa, ele é voltado para a revitalização de 189 escolas. As outras que não estão incluídas nesse número, elas já estão com o processo de revitalização em andamento. Então, esse programa, querendo ou não, vai revitalizar todas as escolas da rede municipal aqui de Campo Grande. Para isso, tem mais de 400 milhões de reais sendo investidos pela Prefeitura Municipal de Campo Grande. E a expectativa é que toda essa revitalização seja concluída até março de 2024. De acordo com a prefeita da capital, Vanessa Lopes, Adriane Lopes, desculpe, ela disse que esse orçamento vai ser repassado para cada escola. Então, cada escola tem a sua demanda, as escolas com mais necessidade vão receber uma parte maior desse orçamento. E, além disso, esse orçamento vai ser também controlado pela APM, que é a Associação de Pais e Mestres. Então, esse é um diferencial desse programa. Não só a Prefeitura vai ficar responsável por gerir esse orçamento repassado para a escola, mas também a Associação de Pais e Mestres de cada unidade escolar que receber parte desse dinheiro. E, de acordo também com o secretário de Educação aqui da capital, Lucas Bittencourt, que também estava presente lá no evento, ele disse que uma das maiores necessidades encontradas nas escolas aqui de Campo Grande nesse momento é na parte elétrica, hidráulica, pintura e telhados. E também, já nesse programa, será incluído acessibilidade para todos os alunos. Então, 40 milhões sendo injetados nesse programa para a educação e a expectativa até março de 2024. Então, a gente fica agora de olho para que todas as etapas sejam concluídas e o prazo seja respeitado. Fernando. Essa notícia aqui nos deixa muito felizes. Por quê? Porque os países de primeiro mundo, qual que é a diferença deles? É que eles investem na educação. E esse investimento precisa começar nos primeiros anos de escola. E, como você bem disse, Jefferson, cada escola tem demandas diferentes. Tem necessidades diferentes. Você bem citou o exemplo da inclusão. Quem tem filhos com necessidades especiais, de repente é um intérprete de língua de sinais, de repente um tutor ali, uma pessoa que acompanha as aulas, que auxilia essas crianças, tem dificuldades. Então, são demandas que cada escola, cada cidade tem em especial. Belo exemplo aí da cidade de Campo Grande, que merece ser copiado pelas demais cidades, pelas demais municípios aqui do nosso estado. Mais algum destaque, meu querido Gerson? Só falar também do tempo aqui na capital, né, Fernando? Nesse momento aqui, 26 graus. Amanheceu fresquinho aqui. Esse final de semana estava bem friozinho por aqui também. Teve a Expo Grande, os últimos shows da Expo Grande, que acabou ontem aqui na capital. Então, agora, clima ameno, 26 graus aqui em Campo Grande. Maravilha! Bom trabalho para você, meu querido amigo Gerson Vassuf, e aos colegas aí da rádio CBN Campo Grande. Bom trabalho para você, meu querido amigo Gerson Vassuf, e aos colegas aí da rádio CBN Campo Grande, que é o 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 que Tchau.